Na sessão plenária desta segunda-feira, o Poder Legislativo enviou mensagens para serem apreciadas pelos deputados. O Ministério Público também enviou mensagens sobre o subsídio de membros daquele poder. Autarquias da administração estadual enviaram prestações de contas para serem apreciadas. O Tribunal de Contas do Estado também enviou relatório de atividades. Entre os requerimentos, a deputada Ana Paula solicitou a criação do Corpo de Bombeiros na cidade de Urussuí. Também solicitou a criação da Delegacia de Atendimento à Mulher naquela cidade. O deputado Mar de Menezes pediu informações à GESPISA sobre tarifa de esgotos em cidades do Piauí. A GESPISA passou a cobrar uma taxa pelo serviço de esgoto em alguns municípios. Os valores cobrados praticamente dobraram o preço dos talões de água. Há uma insatisfação em várias cidades. Nós recebemos essas reclamações e estamos pedindo da GESPISA as informações. Desde quando passou a cobrar, a fundamentação legal dessa cobrança, o seu percentual. Enfim, a base de cálculo, por que esses valores são tão altos. Primeiro, a população precisa entender por que está pagando tão alto. Repito, os talões de água praticamente dobraram o seu preço. E segundo, a Assembleia precisa se posicionar em relação a essa situação. Porque não dá para você levar famílias de baixa renda no início do ano, sem uma explicação prévia, a ter que praticamente duplicar a sua despesa com a sua conta de água, com os serviços de água e esgotos. Então, nós queremos ter essas informações para que a Assembleia possa intermediar essa polêmica, adentrar nessa esfera, preservando o direito da população piauiense, sobretudo das famílias mais humildes. O presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Franzia Silva, comunicou que está fazendo uma consulta junto aos deputados sobre o horário de funcionamento da casa. A proposta é que as sessões plenárias aconteçam no horário da tarde. O presidente comunicou ainda que a nova mesa diretora foi convocada para a reunião na próxima quarta-feira. Ainda na quarta-feira, será discutida a composição das comissões da casa com os líderes dos partidos. Na tribuna, o deputado doutor Hélio, do MDB, destacou a importância das blitzes de trânsito que estão sendo realizadas no estado do Piauí. E também destacou as ações do governo do estado nas áreas de educação e saúde. Nós sempre alertamos para a necessidade urgente de termos a maternidade regional em Parnaíba. E o governador, nessa reunião que tivemos, já colocou como prioridade, já para esse ano, estarmos iniciando a construção da maternidade de Parnaíba. É muito importante porque vai dar um atendimento qualificado a todas as gestantes da região norte do estado do Piauí. Isso é muito significativo, além da estruturação, do investimento que deveremos fazer também no Dirceu Arco Verde e melhorar nossas condições de atendimento de urgência e emergência.